11 itens que a Epic Games colocou nos arquivos do Fortnite, ou a gente já sabia que ia estar chegando em algum momento, porém nunca chegaram. Ou se chegaram, chegaram completamente diferente. Paraquedas do Uncharted. Alguns dias atrás a Epic Games falou que ia estar chegando em uma parceria do Uncharted, fez anúncio e tudo mais. E durante o trailer mostra o Nathan Drake descendo ali num sítio do Fortnite, onde ele está usando um glider. Que no caso é o glider, que seria o avião do Sullivan lá da série Uncharted. Porém esse avião não chegou para o jogo, não tem a possibilidade de você comprá-lo, porque ele não chegou na loja de itens. Chegou mochila, picaretas, skins, mas não veio o glider. Por algum motivo a Epic Games não colocou o glider, então se você queria estar jogando com esse glider, não tem como atualmente. Porque a Epic Games não adicionou. NPC da Mary Jane. Claro que desde a temporada 4, que foi uma temporada totalmente focada na Marvel, todo mundo está pedindo skins do Homem-Aranha. Desde lá a galera está lá pedindo... Por favor, Epic Games adicione skins do Homem-Aranha. Eles finalmente adicionaram nesse passe de batalha da temporada 1 do capítulo 3. Porém a Epic Games foi lá e colocou mais uma skin. Que no caso agora é a skin do Homem-Aranha dos filmes. Que no caso foi do filme, sem volta pra casa. Onde ele tem o traje dele, dois estilos do traje, tanto normal, tanto do avesso. Porém, nós sabemos também que a MJ chegou aqui pro jogo. E tinha anúncios que a MJ estaria vendendo o item do Homem-Aranha no meio do clarim diário. Tinha arquivos falando que a NPC da MJ ficaria no clarim diário vendendo os itens do Homem-Aranha. O porquê ela estaria ali não sabemos, mas ela estaria vendendo os itens do Homem-Aranha. Da mesma forma que a gente consegue encontrar os itens espalhados pela cidade, a gente poderia comprar com ela também. Porém, até o momento só chegou a skin pra gente estar comprando pela loja de itens, mas não chegou o NPC da MJ. E infelizmente, já tinha muita gente aí querendo fazer desafios e tudo mais, como eu. E não teve como fazer, porque não chegou. NPC do Duende Verde. Da mesma forma que foi vazado, que a gente estaria recebendo a MJ aqui no jogo como NPC. O Duende Verde também tinha sido anunciado. A gente estaria recebendo o Duende Verde como chefe mítico e não como NPC. No caso, ele teria o item mítico dele, onde ele ficaria arremessando bombas de abóbora na gente, causando dano. No caso, ele ficaria sobre o jatinho dele lá, o Glider sobrevoando pelo clarim de ar e jogando bombas na gente. Então, basicamente, ele seria um NPC, mas até o momento não chegou. A gente tinha alguns rumores que ele estaria chegando na penúltima atualização que teve. Parece que não vai chegar, infelizmente. Emote Tunak Tunak. É um emote que tinha sido vazado na última atualização, aonde era esse gesto daí. E esse gesto, basicamente, tinha sido vazado, porém, na outra atualização, a Epic Games removeu ele dos arquivos. Todo mundo achou estranho, provavelmente era alguma parceria, alguma dança aí com o series que ia estar fazendo, porém, acabou que não aconteceu. Mas tudo indica que a Epic Games voltou atrás e colocou ela nessa última atualização que teve. Tunak Tunak, pelo que parece, vai estar chegando muito, muito em breve na loja de itens. Pelo menos, a gente espera que sim. Envelopamento do surfista prateado. Falando também da temporada 4 do capítulo 2, nós recebemos aí o surfista prateado na loja de itens, em parceria com a Marvel, já que a gente tinha um passe de batalha completo da Marvel naqueles meses. E, obviamente, a maioria das skins que vieram, vieram com a skin, estilos, mochila, picareta, glider, envelopamento, e algumas delas aí vieram muito completinhas. O surfista prateado não foi diferente. Teve o seu skin, sua picareta, sua mochila e também o seu glider, que, no caso, é a prancha do surfista prateado. Também existe o envelopamento do surfista, aonde ele não chegou em nenhum momento na loja de itens. Se você olha no site fnbr.co, que, no caso, é o site onde mostra várias skins ali do Fortnite, todas as skins, basicamente, um banco de dados de skins, de imagens dela em PNG, existe ali um envelopamento que você pode estar vendo, só que ele nunca chegou para o Fortnite. Meio que a Epic Games esqueceu de estar colocando e adicionando ele para a compra durante a loja de itens, quando ele estava aqui na loja. Infelizmente, porque provavelmente seria um envelopamento muito legal, mas nunca chegou. Também na temporada 4, existia o devorador de mundos, o Galactus. Na época, todo mundo estava teorizando que o Galactus poderia estar chegando como skin aqui no Fortnite, até porque tinha sido vazado um detalhe ali, no caso, o modelo 3D do Galactus em forma de humano, ou seja, em tamanho humano, ali dos jogadores padrões do Fortnite. E muita gente começou a teorizar, até o Leôncio na época falou que, sim, ele poderia mudar a sua própria matéria para ficar do tamanho de humano. Então, isso meio que era a desculpa dele ficar realmente do tamanho de humano normal, né? Porque ele come planetas. Então, seria uma boa desculpa, mas, infelizmente, até o momento não chegou o Galactus. Chegou o Thanos, que é bem grande. O Galactus pode chegar em algum momento, talvez, na volta dele possa vir aí como skin. Até porque existe o Katos. O Katos lá da temporada 9 do evento ao vivo, ele é absurdamente grande, maior que uma cidade. Mas, mesmo assim, existem as skins deles aqui no Fortnite. Então, caberia muito uma skin como o Galactus chegando aqui para o jogo. Machine Gun da Mística. Uma Machine Gun dupla que estava sendo especulada que ia estar chegando no Fortnite. Muita gente comentando que essa arma estaria chegando aqui para o jogo, porém, passou-se aí alguns meses e nada dela chegar. O máximo que chegou, no caso, foi ela única, não dupla, e chegou ali pelo jogo por um erro. A FT Games aí não adicionou, então, essa arma mítica aqui no jogo, como a gente estava teorizando, como tinha nos arquivos, que a gente ia receber uma SMG mítica, dupla da Mística. Infelizmente, nunca chegou aqui para a gente essa Machine Gun aqui. No máximo que chegou, foi ela única. Brilliant Bomber Skin, Anual Pass. Basicamente, é uma skin que tinha sido vazada, se eu não me engano, lá em 2019, no finalzinho, bem no começo ali do capítulo 2, aonde mostrava essa skin aí, que, no caso, era Bombardeira Estelar, numa versão brilhante. Essa Bombardeira Estelar nunca chegou para o Fortnite. Tinha nos arquivos ali, referências a um passe anual. Da mesma forma que, atualmente, nós temos o passe ali, o clube Fortnite, a gente receberia também um clube anual, que, em vez de você pagar R$38,00 ali todo mês, você pagaria coisa, sei lá, de R$500,00 por ano, para você receber tudo ali dos clubes mensais. Pelo menos, eu acho que é isso. E, no caso, esse clube anual teria essa skin aí como exclusiva. Infelizmente, não recebemos nada relacionado a esse clube anual, e muito menos dessa skin. Ela ainda está lá nos arquivos, mas, até hoje, pela minha pesquisa, não encontrei nada que ela chegou na loja de itens para compra. Então, desde 2019, essa skin está esperando para aparecer na loja de itens. Comenta aí se você gostaria de comprar ela. Existem alguns gestos também no Fortnite que estão aí para chegar, que tinham sido vazados, na real. Existem muitos, muitos gestos aí que até hoje não chegaram. Como, por exemplo, o gesto de sentar. Um tempo atrás, que tinha vazado vários gestos, como, tipo, me ligar, apontar, eu, vem cá. Sim, balança na cabeça. Não, balança na cabeça também. Mas, todos eles, todo mundo sabe que chegaram para o modo impostor. Então, no modo impostor ali, você tem esses gestos para comunicar com seus amigos ou inimigos, para saber ali quem que é o impostor ou não. Basicamente, a Epic Games adicionou, então, vários gestos como esse, mas esqueceu que tinha sido adicionado também um gesto de sentar. Onde a skin senta no chão ali e fica esperando, bem acomodado mesmo, aí esperando alguma coisa acontecer. E a Epic Games, então, acabou removendo esse arquivo do jogo e nunca recebemos esse gesto de sentar, infelizmente. Ajudaria muito a galera que faz machínima e também a galera que faz replays. Monociclo. Monociclo também é um gesto onde mostra algumas skins do Fortnite andando no monociclo, bem aqueles monociclos de palhaço mesmo, que é tipo uma bicicletinha com uma roda só. É bem diferente mesmo, eu acho que é muito difícil andar naquilo, mas existe esse gesto que até hoje nunca chegou para o jogo. Muita gente comenta sobre ele desde a temporada 4 do capítulo 2. Ele tá lá nos arquivos, mas nunca, nunca, nunca chegou aqui. As caras dentro do Fortnite. Mochila de mostrar a safe. Uma atualização que chegou para o Fortnite, ela foi adicionada sim dentro do jogo, porém por um erro. O que seria essa mochila? Mochila onde você encontrava ela e você abriu o mapa e dava pra ver a sua safe, a próxima safe, no caso, usando ela. Ou seja, tinha como você, então, se posicionar antes dos inimigos em uma posição boa onde a safe fecharia. Então é uma vantagem que daria aos jogadores pra eles não se movimentarem durante o fechamento da safe, já que toda vez que a safe fecha, é uma surpresa na onde ela vai fechar. A gente já tem snipers que fazem isso atualmente e também ali algumas mochilas que fazem isso, mas daí seria um item dropável dentro do Fortnite. Comenta aqui itens e coisas que estavam pra chegar no Fortnite, mas nunca chegaram. Deixe seu gostei, se inscreve no canal e apoie o código castor na sua loja de itens. Até meu próximo vídeo e tchau!